E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Soulfish em Brasil, estamos de volta por mais que estejamos em férias Vamos trabalhar, mostrar o... Vamos trabalhar e mostrar um videozinho novo pra vocês Vou fazer dois vídeos pra vocês, tá? Essa introdução vai ser a mesma, depois eu mudo pro restante do vídeo, tá? O que eu vou mostrar pra vocês? Produtos que chegaram pra mim da Banggood, ok? Primeiro, por que eu recebo esses produtos da Banggood? São produtos do AliExpress, são produtos da China Por que, galera? Aqui, ó, um monte de coisa, ó Um monte de coisa da China, ó China, China... É só pra mostrar pra vocês como existe coisa boa que vem de lá O que que acontece? A gente tem o hábito de dizer que tudo que vem da China é uma porcaria Em partes, tem muita coisa que vem da China que é porcaria Se nós no Brasil temos ruim, bom e ótimo Lá nós temos 50 categorias Tem do pior do mundo ao melhor do mundo sendo produzido na China Muita coisa do que a gente tem dentro da nossa vida hoje é produzido na China Seja coisas boas ou seja coisas ruins Então, galera, se você souber escolher produtos de qualidade Claro, tudo tem a ver com preço também Se você escolher produtos que tem realmente um preço normal Você vai, com certeza, receber algum produto de qualidade Eu trouxe alguns produtos aqui que são produtos que eu uso no meu dia a dia da pesca E que eu achei legal mostrar pra vocês Então, basicamente é isso Eu recebo esses produtos pra mostrar pra vocês que existe opção no mercado Que existe novidade no mercado E produtos de qualidade Tem coisa que é ruim? Tem coisa que é ruim Tem algumas coisas que eu já recebi que não são boas E eu já disse isso pra vocês Tudo que tá aqui eu já testei, já usei E eu quero mostrar pra vocês com um pouco mais de detalhes, tá? Vocês vão ver durante os vídeos que vão acontecendo Que eu vou estar usando uma ou outra coisa Bom, galera, vamos lá Então, essa é a primeira parte agora, tá? Vou mostrar três produtos pra vocês que vieram O primeiro item que eu quero mostrar pra vocês É um produto que eu uso já há pelo menos um ano Que é essa linha Monster W8 da Seac Night Eu só vou mudando de bitola Mas eu sempre peço essa Que é uma linha que eu tô gostando muito Eu peguei agora amarela E eu peguei uma linha mais fina 016, porque eu quero usar ela por roubá-lo Eu pedi nessa cor porque é mais fácil visualizar a linha na água É uma linha fina, bem feita, bem acabada Macia, não absorve água, não desfia Eu tô muito contente em utilizar essa linha da Seac Night Então, uma das minhas recomendações Linha Seac Night Monster W8 Muita gente me pergunta Ô Felipe, e a linha que tu usou? Eu não falo sempre, galera Mas nesses vídeos eu procuro dar alguns toques pra vocês Então é uma linha que eu recomendo Se você quer comprar, compre que é boa O segundo produto que eu sempre peço Eu já pedi um outra vez Usei durante o ano todo Eu até, recentemente, eu quebrei ele na lateral Porque eu fui tirar do rosto assim E acabei quebrando por falha minha Colei, tô usando ele ainda São óculos, né galera? É muito importante a gente utilizar óculos Tanto pra proteção de uma garateia Uma proteção do sol E porque ele é polarizado, tá? Ele é um óculos polarizado Então tá aí um óculosinho que eu pedi E eu vou usando e vou dizendo pra vocês conforme o tempo Mas é bom, já usei Show de bola, nada demais E por último Pedi um item aqui, galera Que não é comum Tá? É um item já de um valor um pouco maior Mas eu já tinha muita curiosidade sobre isso Que é um relógio de pesca O que que seria um relógio de pesca? Ele vem assim, igual um relógio e tal O que que é um relógio de pesca? Aqui ó É um relógio Que ele passa características importantes pra nós na pescaria Então por exemplo, ele tem aqui Ah, não vai focar Vai ó Tá vendo? Barômetro Altímetro É... Tem cronômetro É... Marca... Tem bússola O barômetro Tá vendo? Aqui é a função de barômetro Vou tentar mostrar diferente pra vocês Aqui, horas Foca, fi Tá? Aí você aperta aqui Vai pra barômetro Tá vendo? Tá com 1012.4 É isso? Não, 1015 Tá com 1015.4 no momento Beleza? E lá em cima tem a carta de variação Então galera, pra que que serve um relógio desse? Eu tô utilizando ele Não pra olhar a pressão e ir pescar Porque isso praticamente não existe pra quem é pescador comum Você vai pescar quando você pode Você vai pescar quando você tem tempo Quando você tem dinheiro E quando a condição do tempo ajuda um pouco Né? Mas o que que é legal? Eu tô usando esse relógio Pra criar Tentar criar um padrão Então se eu tô pescando E o peixe tá comendo Eu olho aqui na pressão Tento... Ah, pô Mais ou menos tá a hora do dia A pressão tá tanto Tá estável Ou tá variando E o tempo como é que tá? Porque ele mostra aqui, né? Obviamente Conforme a avaliação de pressão O tempo muda, né? Então baixa a pressão é chuva Alta a pressão é sol firme, né? Então eu vou analisando isso E tento ter uma ideia do que tá acontecendo Então isso aqui vai me ajudar a pegar mais peixe? Não vai me ajudar a pegar mais peixe, galera Isso aqui não é um relógio de salvador Nada desse tipo Até porque hoje qualquer celular Tem essa questão de pressão Mas é pra eu poder tentar criar um padrão E aprender mais sobre o comportamento do peixe Então é mais pra estudo meu E pra mostrar pra vocês Algumas variações Então se eu perceber Pô, hoje o peixe tá comendo a superfície E a pressão tá alta Ah, a pressão baixou O peixe parou de comer Esse tipo de coisa Eu quero analisar Durante o ano aí Pra ver se eu crio Um padrão de conhecimento Um pouco maior Em cima É... Desse... Desse... Da questão da pressão Se realmente isso faz a diferença Então galera É mais pra isso Mas tá aí uma opção Pra quem gosta de um relógio Um relógio esportivo Bonito aí, ó E... Fica a minha dica aí pra vocês Eu comprei Comprei não, né Recebi Em cota Esse relógio Sendo que Eu escolhi Tentei escolher o melhor que tinha lá Tá? Pra ser o mais completo possível Beleza galera? Então esses são os três vídeos Que eu vou mostrar nesse primeiro vídeo Vou terminar ele agora E aí vocês vão ver o outro vídeo Daqui a alguns dias Beleza? Tenho mais alguns produtos Pra mostrar pra vocês E até mais E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho